Bolentinha do Arrocha E som divulgações, o moral de Andaraí Bahia Eu preciso te ter, meu fechamento é você, musão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Que a sua presença me deu honra Eu preciso te ter, meu fechamento é você, musão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Que a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá ronda Você sentando, musão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama É, o pai te ama Papai te ama É, o pai te ama Ai, caralho Bolentinha Meu povo tava lançando sozinho E só que o gostoso é esse, meu Cagada igualmente Cagada gostosa Eu preciso te ter, meu fechamento é você, musão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha A sua presença me deu onda O seu sorriso me dá ronda Você sentando, musão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama É, o pai te ama O pai te ama É, o pai te ama Ai, caralho Que vontade de te ter, garota Que vontade de te ter, garota Garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama É, o pai te ama O pai te ama É, o pai te ama Ai, caralho Ai, caralho Bolentinha Swing envolvente Pegada gostosa É, o pai te ama Me libera, nega Deixa eu te amar Me libera, nega Novinha, vou te sentir Me libera, nega Vem ligar pro mundo Eu vou te dar um beijo Depois vou te dar mais Pega a bebida, Niro Swing gostoso Pegada envolvente Eita, bolentinha Dua rocha Me libera, nega Deixa eu te amar Me libera, nega Deixa eu te sentir Me libera, nega Vem ligar pro mundo Eu vou te dar um beijo Depois vou te dar mais Dom de fugações Com a moral de Andaraí, Bahia Mais um Não vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um Novinha Mais um Mais um Não vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um Eu vou andando no espaço Voando com os braços Cheirando cangote Vou brincando de amasso Você tá jovem Novinha Eu tô também Quando tiver idosa Juro te amar também Me libera, nega Deixa eu te amar Me libera, nega Novinha Vou te sentir Me libera, nega Vem ligar pro mundo Vou te dar um beijo Depois vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um Polentinha É a música da maloca É da maloca Escutem É uma música bonitinha Gostosinha É, é Vou andando no espaço Vou andando no espaço Voando com os braços Vou cheirando cangote Vou brincando de amasso Você tá jovem Novinha Eu tô também Quando tiver idosa Juro te amar também Me libera, nega Deixa eu te amar Me libera, nega Novinha Vou te sentir Me libera, nega Vem ligar pro mundo Vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um Me libera, nega Deixa eu te amar Me libera, nega Novinha Vou te sentir Me libera, nega Vem ligar pro mundo Vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um Novinha Polentinha Traga a bebida, Miro Sucesso Tumbalatum 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 É Polentinha Marrocha Uh Se pra ela tem vida própria Eu tive que reparar Que ela desce Quando o DJ toca Grave e vai devagar E se sai ela fala Se toca Pode chegar pra lá Quero espaço pra bunda gostosa Acompanhe o grave Que vai começar Esse bumbum faz Tumbalatum Esse bumbum faz Tumbalatum Joga ele pro ar Esse bumbum faz Tumbalatum Joga ele pro ar Joga esse tumbalatum Joga esse tumbalatum pro ar Negócio gostoso Se pra ela tem vida própria Se pra ela tem vida própria Eu tive que reparar Que ela desce Quando o DJ toca Grave e vai devagar E se sai ela fala Se toca Pode chegar pra lá Quero espaço pra bunda gostosa Acompanhe o grave Que vai começar Esse bumbum faz Tumbalatum Esse bumbum faz Tumbalatum Esse bumbum faz Tumbalatum Joga ele pro ar Esse bumbum faz Tumbalatum Esse bumbum faz Tumbalatum Joga ele pro ar Pode jogar sua Papai apara O Minha Ozba para E o negócio muda medo Uma boletinha Rizom Divulgações Pega a bebida, meu A moda agora é tome Todo mundo no tome Vem comigo, vem Vem, vem Se liga no que eu vou falar Viaja no que eu tô falando A moda tá rolando Todo mundo quer usar Se liga no que eu vou falar Viaja no que eu tô falando A moda tá rolando Todo mundo quer usar Eu já usei Mahalo, Calvin, Klai e Vila Ponte Eu vou mudar de marca Porque a moda agora é tome Tome, tome A moda agora é tome Tome, tome A moda agora é tome Tome, tome A moda agora é tome Tome, tome, tome Eu vou mudar de marca Porque a moda agora é tome Tome, tome A moda agora é tome Tome, tome A moda agora é tome Tome, tome A moda agora é tome Mirosmé Chama-me na estrela Alô meu parceiro Oscar Russo É, é Junior City Sucesso Vem comigo, neguinho Se liga no que eu vou falar Viaja no que eu tô falando A moda tá rolando Todo mundo quer usar Se liga no que eu vou falar Viaja no que eu tô falando A moda tá rolando Todo mundo quer usar Eu já usei Mahalo, Calvin, Klai e Vila Ponte Eu vou mudar de marca Porque a moda agora é tome Tome, tome Eu vou mudar de marca Porque a moda agora é tome Tome, tome A moda agora é tome Tome, tome A moda agora é tome Tome, tome A moda agora é tome Traga a bebida, piro Porrentinha A moda agora é tome Todo mundo no tome É, é, é You already know it is Silent jog Silent jog Silent jog You gonna tell me that for me Now I can't wait No watch me, nene No watch me, web No watch me, nene No watch me, web No watch me, nene No watch me, web No watch me, nene Americanismo, patroa A na bebida, miro No watch me, web Ok, no watch me, web Não wipe me appliques Down dead,國安,國安 runt,文章 Não wipe me kiss E de fondo de conversões como heating na rooted$%igkeit Não wipe me skype Não wipe me nene Não wipe me wet Não wipe me nene Não wipe me wet Não wipe me nene Know what me web, know what me need Know what me your, know what me superman Know what me your, know what me superman Know what me your, know what me superman Now at me york, now at me superman, now at me dup Now at me bap Now at me york, now at me dup Nós arr Millenゲis 快 vai 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 Yee 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 Se tu for linda tá, se for mais linda tá, mas se for gostosa é ratatatatata Se tu for linda tá, se for mais linda tá, mas se for gostosa é ratatatatata Os moleque da quebrada já mandou avisar Que não sai caçando moça, gosta de selecionar Se tu for linda e cheirosa, pode pra que vai virar Um alvo fácil na hora de atirar E som divulgações, o moral de Andaraíza ria Se tu for linda, se for mais linda, se for gostosa Os moleque da quebrada já mandou avisar Que não sai caçando moça, gosta de selecionar Se tu for linda e cheirosa, pode pra que vai virar Um alvo fácil na hora de atirar Se tu for linda, se for mais linda, se for gostosa Se tu for gostosa, se for mais linda, se for mais linda Se tu for gostosa, se for mais linda, se for gostosa Telefone de contato, 99100, 996 Mirou Produções, pode ligar que é sucesso Rizom divulgações, o moral de Andaraíza ria Pega a bebida, Mirou! Hoje aqui, tá todo mundo facinho É só no vucu, 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 vucu As mulheres de hoje em dia, tão facinho, facinho Os homens de hoje em dia, tão facinho, facinho As novinhas de hoje em dia, tão facinho, facinho Patriquinho e Mirosmar, tão facinho, facinho É só olhou, beijou, motel É vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Vai, vai, vai É vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Ela senta, ela quica Ela senta, ela quica Ela senta, ela quica Batendo em minha barriga Ela senta, ela quica Ela senta, ela quica Batendo em minha barriga É vucu, 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 vucu Vucu, 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 Vucu Chora de mim, Irão! Venha pra cá, meu irmãozinho, Um Par agu brabo, Lacucarratche Atravente, do México, para todo o Brasil, Lacucarratche valentino As mulheres de hoje em dia, tão facinho, facinho Os homens de hoje em dia, tão facinho, facinho As barrigas de hoje em dia, tão facinho, facinho As bebinhas de hoje em dia, tão facinho, facinho É só olhô, beijô, motel Era buco, 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 a danada Bucu, buco, 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 era paulentinha, vai Bucu, 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 la cucaracha Bucu, 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 ai Ela senta, ela quica, ai, ela senta, ela quica, ai Ela senta, ela quica, batendo em minha barriga Ela senta, ela quica, ai, ela senta, ela quica, ai Ela senta, ela quica, batendo em minha barriga Bucu, 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 ardo nada Bucu, 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 era tua lentinha, vai Bucu, 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 caratamai Bucu, 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 ardanada Diretamente do México para todo o Brasil Obrigado aos meninos da Paletina do Arroz Valeu meu parceiro, o único bravo Aquele abraço pra Grosmel